Olá gente linda, eu tô em casa um sábado à noite e eu resolvi fazer uma máscara de café porque ultimamente eu tenho tentado cuidar melhor da minha pele porque eu já fui muito refém de maquiagem por conta disso porque eu tenho algumas mantinhas no rosto e é olheira e às vezes espinha então eu tinha muita agonia em sair na rua sem maquiagem né, sem pelo menos uma base ou eu usava um protetor com cor mas sair assim com o rosto limpo na rua era bem difícil então gente eu decidi me libertar disso hoje em dia pra mim é super, vamos dizer, é mais tranquilo pra mim ficar sem maquiagem e eu tô gostando muito de cuidar mais da minha pele de me achar bonita mesmo sem maquiagem então eu quero dividir com vocês essa receitinha que eu acabei de fazer e gente por favor testem aí na casa de vocês porque sério é maravilhosa essa máscara e você sente na primeira aplicação sua pele fica tão macia vou contar primeiro para vocês como que essa máscara como que funciona para que que ela é boa para que serve e vou mostrar pra vocês claro passo a passo então gente essa é uma máscara como eu falei de café e é uma máscara feita com café e leite gente o café ele vai atuar na sua pele como um anti-inflamatório antioxidante e os componentes que é encontrado no café eles vão atuar como um hidratante e estimular o colágeno então gente é por isso que é você aplicar a máscara tirar e você vai sentir a diferença na sua pele realmente funciona e se isso pra você ainda não é o suficiente para testar essa máscara o café ele vai ajudar a diminuir a oleosidade natural da pele vai ajudar também com os problemas do cravo de espinha e também gente vai atuar como clareador natural de manchinhos e como se não bastasse essa máscara vai também o leite que é rico em vitaminas e aminoácidos que é o nutriente necessário para a manutenção do colágeno na nossa pele e além de tudo vai servir também como um esfoliante natural Nesse vídeo eu usei duas colheres de sopa do pó de café e fui colocando leite aos poucos até dar uma consistência homogênea que não seja muito líquida nem muito grossa mas eu queria dar uma dica para vocês que vocês podem diminuir para uma colher só de sopa eu fiz nessa quantidade de duas colheres e sobrou ainda esse tanto que eu vou tentar armazenar na geladeira para ver se vai durar pelo menos hoje é sábado pelo menos até o meio da semana para mim poder utilizar novamente aí vai ser até um teste né se a gente já pode deixar pronta e aí e aí e aí e aí e aí e aí e uma dica é você fazer movimentos circulares para ativar sua circulação sanguínea e deixar essa máscara agindo na sua pele por 20 minutinhos e vai ser o tempo suficiente dela secar e para melhores resultados claro é bom que você use pelo menos uma vez por semana então é isso eu espero que vocês tenham gostado eu queria muito dividir essa dica com vocês e até o próximo vídeo se você fizer me conta aqui se gostou e tchau